correu ai caralho pau vai eita vai 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 é pouco é pouco falta pouco fala galera monster leo na área com mais um vídeo pra vocês bora lá se vim sozinho cadê a galera ai vamos lá rapaziada meter bronca toma viado toma puxa o foda e desgraç caralho botão aqui não ta deixando boneca andar direito caralho de lanjo bicho joga um gelo aqui que barril boa galera senta o pau no bicho bora ver caralho tá ai na hora que usa skill bicho pula velho caralho quase cai em cima de mim velho porra me congelou que parada essa aqui desgrama foda agora o bicho vai pegar viu agora agora o bicho pega bicho se injuriou aqui pegou uma espada vamos ver o que vai mudar a porra caralho cadê meu boneco ta empedrado bora galera pau nele caralho caralho bicho joga gelo da casa da porra e congela o cara caralho bicho joga gelo da casa da porra e congela o cara caralho bicho joga gelo da casa da porra e congela o cara cair agora caiu lá pedrou de novo vamos lá que a gente vai matar ele na estante bora galera já passou do mei life vamos matar logo esse bicho bora 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 mata ela correu ai caralho pau vai eita vai 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 é pouco é pouco falta pouco vai 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 morreu e morreu com estilo o 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 E aí